Bem-vindos Star Wars Jedi Survivor! Sinestro, da última vez estivemos aqui Explodindo coisas com minas rolantes Foi bem sinistro, eu acho que eu fiquei de olhar o que estava acontecendo lá no alto No alto, no lugar onde tem o alto do elevador O elevador da dor Como nós batizamos ele muito sagasticamente Levando em consideração que é doloroso É mesmo Contemplem a viagem de elevador Aqui tinha um negócio maneiro que a gente coletou Isso aqui não dá pra usar agora, pelo menos é o que diz ali Mas tinha um caminho Não seguimos o caminho Caminho da força É mesmo Acampamento abandonado Os destroços espalhados de um acampamento rudimentar Quem esteve aqui possuía alguma habilidade mecânica Mas não há evidência de seu trabalho Fazer o que? Hora de destruir aquela planta Pegar umas sementes pra replantar em algum outro lugar Cacto, bola, amarelo, felúcia Não dá pra lembrar de felúcia sem lembrar da ordem 66 Mas tudo bem Acho que eu subi por aqui né? Eu não me lembro mais Tenho quase certeza de que eu subi por aqui da primeira vez Olha se eu estiver errado Eba, tem um negócio ali Possível atividade hostil na área Fique alerta Olha isso Jamais nos impedirão Caminha aí Esses caras aqui? Ninguém vai impedi-los? Alguém precisa impedi-los? Ah, uma coisa maior caiu ali Pro, eu caí de um penhasco Chega aqui Eu não quero ver seus passos de dança pop Desce aqui Tolo Tem medo de altura? Mas você caiu na minha cabeça Depensado por acidente Tadinho Volta Mas eu tenho que ir Eu não posso ficar enrolando nessa parte Eu acho que é um pouco diferente A nova da Peronista Que coisa linda Vem! Goroco Ah, igual uma bola de pinball Me ajuda aqui, amigão Pena que ele não era redondo Ou cromado Teria sido mais engraçado Nem adianta Nem adianta Tô indo Ossos de uma criatura misteriosa Pelas paredes A gente passou por isso da última vez Eu tenho certeza Por isso que eu não queria voltar lá Mas tinha um item Vocês viram o item? As pessoas voltaram As pessoas voltaram As pessoas voltaram Então dê as ordens Quais são as ordens? Ué, então tá então Isso foi estranho Mais alguém achou que isso foi estranho? É isso, era ali que eu tinha que chegar Provavelmente vou ter que aprender a abrir essa coisa primeiro Recipiente Tá bom Ainda bem que eu não perdi muito tempo aqui Beleza Vamos pra frente Foi absolutamente divertido Tem outra mina aqui, não tem? Mina rolante Posso ser emprestado? É, é, é Pegar você emprestado Aí eu errei Vem mais uma Quantas dessas será que tem por aí? Eu podia ficar gastando só pra ver Vamo lá Perfeito Perfeito Acho que eu tenho mais do que eu imaginava ia sair Isso deve resolver Vamo continuar A gente tá quase lá Este cano é muito importante Beleza É, beleza Perfeito Vamos afundar Temos que ir Não afundamos O BD tem que ser o capitão do carro BD BD1 Você tá bem? Já não falei pra ter mais cuidado com quem você escaneia? Qual é? Devia ter te deixado naquele ninho direto Destemido Extremamente curioso e destemido BD1 fará leituras em qualquer coisa que se mover Mesmo se o alvo possa comê-lo Lindo Maravilhoso Outra coisa que não dá pra mexer Naquele símbolo de... Você não pode ir pra lá agora Tronto Shell Esta imponente criatura O bicho gigante que quase comeu BD Do desfiladeiro da Draga É tanto um ponto de referência de Kobo Quanto a majestosa montanha Ou pântano repleto de crateras Geralmente encontradas Assombrando o caminho do desfiladeiro da Draga Elas subsistem de uma dieta totalmente herbívora Embora aqueles que se aproximam Da enorme boca desta curiosa criatura Muitas vezes se questionam Se esse é o caso A moral aqui é pra você não confiar no que você anda lendo por aí Numa coisa que eu li por aí Vamos lá Pra baixo mesmo? Tinha um caminho pra cima Onde é que eu tô indo? Uma boa pergunta Uma pergunta muito boa Eu acho melhor eu subir de novo Tem um cara ali Deixa eu ver Tinha uma coisa lá em cima Sobe coisa Eu já volto, moço Parecia tão obstinado É, tem um caminho ali em cima Ah, mas não dá pra pegar o caminho Ótimo Maneiro Parece que eu subi tudo de novo Kobo é um lugar muito revisitável Eu diria É melhor eu perguntar o que o cara quer Ah, ele atirou na minha mão Que absurdo Já entendi Você é o cara Agora briga comigo Agora briga comigo, cara Tem estimulante BD Tolo Eu queria que ele caísse lá embaixo no final Agora ele vai ficar naquela cratera Pra sempre Porque ninguém vai descer lá pra buscar ele Perfeito Que dia lindo Oi, amigo Como vai? Ah, que coisa feia O pessoal tava sendo legal com ele Pois é Vamos ver se vocês conseguem Vamos ver se vocês conseguem Eu aguardo vocês, covardes Enfrentem teu destino É que eles não sabem subir aqui Ah, ele sabia subir sim Ele agarrou na parede Me enganaram Será que eu os enganei de volta? De alguma forma Pra usar isso aí Ah, caramba Não puxe o troço Só empurre A força é muito grande Com este aí Não dá pra fazer nada Com isso aqui Mas lá dá Aí, pô Pera um minuto Pera um minuto Acho que dá sim Eu sei a loucura É, definitivamente é ali Lá onde está escrito 001 Fica aí, coisa Pronto Tudo por uma caixa E aí, o que ele tinha na caixa? Maneiro Uma cabeça nova pro BD Será que ela vem com pensamentos novos também? Quase que eu caí lá embaixo Tá bom É tranquilo Eu não gosto desse negócio Que eu ando no aparelho Ando no aparelho o tempo inteiro Vem, cordinha Ui Isso é Boglins Você tá bem longe de Bogano Boglin O humilde Boglin Era considerado nativo Apenas de Bogano Mas ele de alguma forma Fez travessia E agora Bandos da criatura prosperam em como Peludo e ágil Sua habilidade de correr sobre os dedos Ele dá grande destreza Em terrenos íngribes e rochosos Boglin Será que consigo fazer isso, BD? Que incrível Hora do Boglin 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 É, isso é bacana É bem grande Eu já tô fazendo isso tem um tempo Irado Ponto de meditação Boglin Pode, pode fazer carinha no Boglin Pode Ah Saiu só o titano E você? Calma aí que eu tô subindo Tá difícil de subir Oi, Boglin Olha pra câmera Olha pra câmera Só olha pra câmera Isso Excelente Vamos parar pra descansar aqui E obter habilidades Habilidades sinistras De sobrevivência Habilidades de sabre de luz Eu vou botar quando liberar o estilo de sabre de luz Eu quero usar Os estilos Dependendo de quais forem eles Vamos logo aumentar a vida do cal Pro máximo possível É bom cuidar disso logo no começo Aí você já se acostuma Com a quantidade de vida Fora os aumentos de vida Que você vai recebendo Encontrando itens por aí Vocês não curtem essas paradas? Itens por aí Tudo pronto pra partir? Estamos partindo Esta é a grande partida Em direção a algo sinistro É sempre algo sinistro Não é algo bonitinho Até que isso aqui é bonitinho Boglin, pode fazer carinho no Boglin? Eu não te conheço de algum lugar Carinho no Boglin Que coisinha bonitinha Deve ser uma delícia Quer dizer Que coisinha linda Na natureza Não, é uma mudança de cenário A casa do Gris deve ficar por aqui É Olha isso É uma vista e tanto, né? É a sua nave que pousou Na desfiladeira da Draga? É Tivemos uns Problemas técnicos Devem ter conhecido Os incursores do caos, então Eles nos atacaram Assim que pousamos Pelo menos também Vocês estão fazendo o que por aqui? Procurando um velho amigo O Gris Dritus Gris? Quem é que não conhece Aquele safado? Eu cuido do estábulo da cidade Eu me chamo Mose Sou Cal E esse é o BD1 Que droidezinho mais fofo É bom ver um rosto amigável Também acho Olha O caminho parece livre daqui Não devem ter problemas Mas vai saber, né? Ah E Dá um oi pra Doma Dendra Lá na cidade Ela Não gosta muito de estranhos A gente entende Valeu pelo conselho, Mose Tamo junto Magnífico Atualizamos as histórias Dos incursores do caos Meus adversários caóticos Os adversários caóticos Da raposa do caos No Gitsune E como o Yakutsuki É meu trabalho Levar o caos adiante Ela possa se alimentar Os incursores do caos Serão formados por várias gangues diferentes de bandidos em Kobo Que foram unificados por Havis De sua base Em um Lucrauk Abandonado no pântano de Kobo E com um exército de droides da nave Sob seu comando Eles aterrorizam Kobo E o grande sistema Irado Muito irado Até que não é um lugar sinistro no fim das contas Quer dizer Os caras só querem caos E caoscasts está pronto para Caos É a palavra favorita de raposa caos Raposa caos Kau Kitsune Pera aí um minuto Botanica Precisa disso aqui pra montar um jardim algum dia Pra que eu quero jardim? Nenhum motivo Só pra ganhar prêmios de melhor jardim E fazer com que os meus vizinhos tenham inveja E aí, como é que vai você? Não esperava te ver tão cedo Achei uma boa ideia olhar os estábulos Bem, não são esses Só estou cuidando do meu Brutus Ele é um neco O estábulo fica ali na cidade E se você encontrar uma fera que pretende ser lá Passe lá Vou ficar de olho, Mose Valeu Que coisa bacana Pobre Mose Não sabe que a verdadeira fera é raposa caos Entende? Barba cheia Tem que fazer isso Agora sim Ele realmente parece um Jedi ermitão Eu estava há tanto tempo nestas florestas Procurando por civilização Eu não me lembro mais como se fala em sociedade E eu cresci esta barba Ah, caí do penhasquinho Não, só dá uma beiradinha Minhas penhas vão ficar molhadas É melhor eu me converter para o lado negro Para expressar minha raiva Meu ódio por penhas molhadas O que é isso aqui? O carinha correndo Ó, cai dentro então Se você acha que consegue Tolo Extremamente tolo Nossa, quer escanear para a gente ver O que eu acabei de matar É sempre muito importante Gorger Gorger Nativos do planeta Ágeis e flexíveis Gorgers Ou Gorgers Não, acho que é Gorgers Aprenderam a perseguir E encorralar suas presas Com uma eficiência desesperadora Conhecidos como caçadores Pelos locais Os Gorgers São naturalmente cautelosos Só golpeando quando tem certeza Usando as garras afiadas E dentes letais E famintos Tá, normalmente a pessoa usa o dente quando está com fome Mas tá bom Esse aqui rompeu Alguma coisa que eu ia dizer Pura tola Tá, eu tenho que explorar o alto dessa coisa Mas vai ter que ser no próximo episódio Porque a gente deu o nosso tempo É bem triste Já que eu estava prestes a explorar a área de dentro Mas tudo bem O próximo episódio provavelmente vai chegar no próximo sábado Se eu não me engano Se eu conseguir fazer antes Você sai antes mesmo Faça o possível Então é daqui que eu me despeço de vocês Muito obrigado a todos por terem assistido Vejo vocês na próxima E um abraço de raposa da raposa pra vocês E até lá